É sempre bom lembrar que informações valem muito, aqui no canal você recebe elas de graça. Na descrição do vídeo eu vou deixar mais uma playlist de todos os vídeos que tem aqui no canal para você, se tiver mais curiosidades sobre outros conteúdos da TCL, poder entrar. Boa noite, queridos e queridas. Hoje o vídeo é sobre manchas na TV. Muitos têm reclamado que têm surgido manchas na TV. Então, manchas, existem dois tipos de mancha. Aquela mancha que é uma mancha de sujeira na tela, que você pode limpar. E a mancha dentro da tela, que geralmente é uma queima de LED. Para formar essa TV, o nome já diz, é uma TV de LED. Então, ela é formada por vários LEDs atrás dessa tela. Então, esses LEDs podem queimar e um deles queimando, ele vai ficar com essa mancha na sua tela. Então, existem casos que você vai trocar o painel inteiro de LED. E teve um inscrito do canal que ele mencionou que para trocar esse painel de LED, custa R$350,00. Mas, é um reparo caro. Então, o que você pode fazer para melhorar a questão do LED da sua TV? Nunca, quando você estiver utilizando a sua TV, nunca deixe ela muito tempo parada. Se você não vai assistir por muito tempo, você pega e desliga ela. Desliga ela e deixa ela descansando. Também, outra coisa, na luz de fundo. Nunca deixa 100% a luz de fundo. A luz de fundo, ela deixa a sua TV, os LEDs, encurtam a vida dos teus LEDs. Então, deixa sempre, se você quer exagerar, deixa 80%, 70% para baixo. Nesses níveis da iluminação da TV. Outra questão que pode dar problema no LED, é quando você vai fazer a limpeza dessa TV. Quando você vai fazer a limpeza dela, você desliga ela da tomada e você aguarda até que ela esteja totalmente fria. Nunca faça a limpeza dessa TV quando você ficou muito tempo utilizando ela. Por quê? Porque vai danificar os LEDs. A questão também da limpeza da tela. Não usar detergente, não usar álcool para limpar essa tela. Você usa uma flanela para limpar e tirar o pó. Certo? Não use produto nenhum de limpeza. Se você quiser usar porque ela estiver muito engordurada, existe um líquido próprio para limpeza de TVs de LED. Então, você vai comprar esse líquido ou na assistência técnica ou comprar pela internet. Isso é uma forma de cuidar do teu televisor. Nunca passe produtos de limpeza na tela dela. Pode queimar o teu LED. E também existem pessoas que estão comprando a placa de LED e estão trocando. Eu não recomendo. Se você for, tiver com um problema de mancha na tela, que é o problema do burn-in, que queimou um LED, você pode queimar a placa da sua TV. Então, barato vai sair caro. Melhor você pagar R$300 na assistência do que economizar. Porque a placa de LED custa R$200. Você vai economizar R$100 somente. Então, eu não recomendo fazer isso. Então, deu esse problema, já leva direto na assistência para que eles troquem a placa. Outra questão no cuidado da TV é que ela, sim, sofre do burn-in. O que é o burn-in? Burn-in é a imagem fantasma. Quando tem a imagem e tem um vulto atrás dessa imagem. Então, esse é o burn-in. Então, para você diminuir, para você não ter esse problema do burn-in, tem que cuidar da iluminação, como eu falei. Não exagere na iluminação. Não deixe imagens estáticas, imagens paradas na sua televisão. E se não estiver usando, desliga. Liga somente quando for usar. Então, fazendo esses três procedimentos, a tela dela vai ter uma vida muito mais longa. Então, na esquerda, eu vou deixar mais um vídeo interessante do canal. Na direita, você clica em cima e se inscreve no canal para não perder mais informações como essa. Espero que tenham todos gostado do vídeo. Sugestões também pode deixar nos comentários. E uma boa noite. Tchau!